Um momento só, por favor, sim. Tudo bem, eu posso esperar. Você está fazendo uma pesquisa de hotelaria alternativa ou é uma visita pedagógica? Uma demonstração de que não se deve invadir o ambiente de trabalho das pessoas? Devagar, devagar. Ah, se você trabalhasse comigo, com certeza não me daria uma chance, uma única chance de poder falar durante as reuniões que eu presido. Que falastrona, hein? Já pensou em entrar para a política? Você veio aqui se divertir às minhas custas? Eu não tenho tempo. Se você me der pelo menos dois minutos para falar, será que eu vou conseguir falar? É só porque eu só quero explicar o motivo do que eu queria. O senhor não precisa perder seu tempo se desculpando por ter acreditado que meu filho roubou seu barco, não. Porque a inocência dele, seu antenor, foi provada. Lúcia, Lúcia, deixa eu falar. O senhor sabe meu nome? Eu não sei tudo sobre você, pelo menos tudo o que me interessa. Será que eu posso falar agora? Posso. Eu só vim aqui lhe fazer um convite, singelo, despretensioso. Será que você estaria disposta a assistir um desfile de joias em minha companhia? Eu tenho a obrigação de comparecer. Confesso que tenho. Vai ser lá no hotel de Vivier, que pertence ao grupo Cavalcante, do qual eu sou presidente. Você ficou calada há quase um minuto. Deve ser um recorte isso. O senhor está me convidando para um desfile com o senhor? O silêncio durou pouco. É isso mesmo. E por que eu? O senhor não sabe quem eu sou. O senhor me conheceu no momento em que eu estava fora de mim. Me distratou. Me humilhou. Aí agora vem aqui me chamando para ir para um desfile com o senhor. Isso é louco, né? Eu devo ser meio louco, sim. Acho que sim, um pouco. Por favor, o senhor não concorda com uma coisa que você está dizendo. O tratamento do senhor. Se você puder, eu peço a você. Me chame de você. Não é isso. Você aceita o convite? Eu não tenho a menor simpatia por você. Já que insiste. E você também já deixou claro o que pensa a meu respeito. Nós somos de mundos diferentes. Eu não vejo motivo para a gente sair junto. E depois eu não tenho o menor interesse por joias. Ah. Pelo menos isso nós temos em comum. Pois é, só que o senhor, você, tem obrigação, né? E eu não tenho nenhuma. Vamos fazer o seguinte. Eu... Eu lhe peço. Se você, porventura, mudar de ideia... Eu vou deixar meu cartão. E... Por ser aceitado, por favor, me telefone. Bom trabalho. Antenor Cavalcante esteve aqui para convidar você para um desfile de joias. Você também está achando estranho, né? Eu estou. E não estou. Como assim? Bom... A arrogância dele é conhecida. Agora, ele me trata daquele jeito. Quando eu fui lá desesperada para pedir pelo meu filho e agora vem aqui me chamar para sair com ele, deve estar querendo desfazer a má impressão que deixou. É isso, mãe. Todo mundo sabe que ele não está nem aí porque pensam a respeito dele. Então a única maneira de desvendar esse mistério é você aceitar o convite. Você não está falando sério, né? Mas por que não? Até eu vou nesse desfile. Oh, amor. Você nunca sai de casa. Que custa. Vai lá. Vai. Vai ver no que dá. Você acha? O homem me trata daquele jeito, me humilha quando eu vou lá pedir pelo meu filho, desesperada, e agora vem aqui me chamar para sair com ele? Ele não sabia quem era você. Ele estava no meio de uma reunião de trabalho. Como é que você queria que ele reagisse? Não teve um pingo de compaixão, um pingo de solidariedade. Luluzinha, presta atenção. Você está sendo inflexível, que é a coisa que você mais critica, mais detesta no homem, não é? Você está sendo. Nós só estamos tendo essa conversa toda aqui porque esse convite dele mexeu com você. O que eu acho é que você devia dar uma chance para a vida, sei lá. Vai lá.